E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Vamos lá, começando mais uma aulinha aí nossa de matemática. E aí, como for de feriado? Tranquilo? Bom de feriado essa semana, hein? Bom, pra fechar a semana, vamos já começar a apostila nova, tá? Então, se você não pegou o material ainda, né? Dá um jeitinho de ir lá buscar depois, né? Ver os horários certinhos, tá? E fique tranquilo, tá? Que nós vamos falar sobre operações com números decimais, tá? Então, vocês viram esse assunto já em um determinado momento, agora nós vamos, né? Voltar nesse assunto novamente. Então, vamos verificar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, agora com números, com o caso decimais, tá? Números decimais. Bom, nesse primeiro momento, na aula de hoje, nós vamos falar apenas de adição e subtração de números decimais, ok? Então, ó, vou fazer uma leitura aqui, da página com vocês aqui, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? Adição e subtração de números decimais. Em nosso dia a dia, nos deparamos com situações em que precisamos fazer cálculos com números decimais. Como quando vamos ao mercado, à feira, ao parque, né? No planejamento de uma viagem, ou ao comprarmos um lanche na cantina da escola. E antes de adquirir algo, precisamos verificar se temos a quantia necessária para comprar o que queremos ou não, né? No momento da compra e se o troco está correto, tá? Por isso, as operações envolvendo números decimais são importantes, né? Em diversas áreas do conhecimento, além de fazerem parte do nosso cotidiano. E quando nós falamos de números decimais relacionados ao dinheiro... Opa, eu sou um bicho aqui. Vai falar bicho. Relacionados a dinheiro, né? Estão falando do quê? Dos centavos. Então, de repente, você tem uma bolsinha aí, né? Aqui em casa eu tenho uma bolsa, né? Perno, só guarda moeda ali. Ou você fala assim, não, eu tenho um cofrinho aqui, uma abelha aqui. Eu tenho um cofrinho aqui em casa, onde eu fico colocando minhas moedinhas. Aquelas moedinhas vão formando o quê? Os seus centavos, né? Ok? Beleza. Aí ele mostra aqui o desenho de um ábaco, né? O ábaco é um instrumento antigo para realizar cálculos que precedem da calculadora de bolso. Mas ainda, hoje é muito utilizado por alguns povos, principalmente os orientais. Aqui em casa eu tenho um ábaco. Eu acho que eu até mostrei para vocês já, né? Aí na escola. De brinquedo, né? Porque meus filhos aí ficam brincando com ele aí. Mas ele é utilizado para fazer cálculos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar os estudos sobre adição e subtração envolvendo números decimais. Com alguns exemplos em uma situação cotidiana. Observe o caso a seguir. Exemplo. Francisco foi ao mercado com sua mãe e eles compraram os seguintes produtos. Pão, R$ 5,20. O suco, R$ 6,88. O queijo branco, R$ 12,92. O chocolate, R$ 3,85. E a maçã, R$ 6,10. Como a sua mãe só tinha levado R$ 40,00, ele resolveu calcular o valor aproximado que gastaria com a conta dos produtos. E arredondou da seguinte forma. Então o que ele fez? Ele somou, ele arredondou todos os valores. Então R$ 7,00, R$ 5,00, mais R$ 3,00, mais R$ 4,00, mais R$ 6,00. Que deu o quanto? R$ 35,00. Então é muito comum a gente fazer o arredondamento de alguns valores. Dos centavos. Para facilitar o troco. E para ser facilitado o troco em algumas situações. E para facilitar também o nosso cálculo. O cálculo mental. Observe que quando... Passou um bicho perto de mim. Essa abelha está... Não vem aqui, hein? Fica aí. Bom, observe que quando os centavos eram iguais ou maiores que 50, a muito Francisco arredondou para o número natural mais próximo. Exemplo, de 3,85 ela arredondou para 4. Quando a parte de cima era menor... Opa, tem uma abelha aqui. Foi giro, né? Foi culpa dela. Bom, quando a parte de cima era menor que 50, a parte inteira não se alterou. Ficou, né? Um exemplo. 6 reais e 10 centavos. Ficou com 6 reais. Ok? No entanto, quando o valor exato... Qual o valor exato dessa conta, né? Sem fazer o arredondamento. Para saber isso, adicionamos os preços. Ou seja, vamos somar. Então ele somou tudo, ó. Então Francisco e sua mãe gastaram 34 reais e 95 centavos no total. Tá? Então, sem arredondar. Considerando que a compra foi paga com duas notas de 20 reais, né? Qual foi o troco? Então é só você pegar 40 menos 34 reais e 95 centavos. Então o troco foi de 5 reais e 5 centavos. Tá? Observe que a adição e subtração de números decimais são muito parecidas, né? Com a adição e subtração de números naturais. Assim, somamos, né? E subtraímos dezenas, dezenas com dezenas, unidades com unidades, décimos com décimos, centésimos com centésimos, etc. Para adição ou subtração de números decimais devemos, olha as observações. Essas observações vocês têm que gravar, tá? Memorizar. Não pode esquecer. Se você esquecer, você corre o risco de errar o cálculo, tá? Primeira coisa, colocar um número abaixo do outro com vírgula sobre vírgula, tá? Deixando inteiros com inteiros e decimais com decimais. Opa, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Eu acho que eu vi no embalo aqui, olha, não é sobre, é sobre. E agora sim. Né? Que significa vírgula embaixo de vírgula. O que mais? Igualar as casas decimais dos números, acrescentando zeros, se for necessário, se não precisa. E adicionar ou subtrair os números decimais em cada ordem como se fossem números naturais. Mantendo a vírgula na mesma posição do resultado. Beleza. Próxima parte. Vamos ver o que tá falando aqui. Ah, ele vem com um exemplo, ó. Antes de vir com o jogo rápido, com o exercício. Analise alguns exemplos. 12,5 mais 4, 12, 5 mais 4, 27. Fazendo essa soma, vai dar 16, né? E 77. Então, olha só como ele somou, ó. 12,5 mais 4,27. Aí você vai pensar, mas o 27 tem uma casa a mais. Eu posso acrescentar o zero ali do lado do 5? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá? Não vai alterar em nada o resultado, tá? Se você quiser, você acrescenta. Você não é obrigado a acrescentar, tá? Então, muitas pessoas preferem acrescentar o zero pra se organizar, tá? Pra manter os valores organizados certinhos e não correr, de repente, o risco de errar o carro. Então, ele acrescentou um zero ali. Olha a outra situação, ó. 8 menos 5,124. Então, ele pegou o 8, tá lá, ó. E ele acrescentou um monte de zero, né? Perto do 8 ali. Olha lá que legal, ó. Só que aí, ó, perceba uma coisa. Quando for adição, não faz diferença você acrescentar o zero, não. Só que quando for subtração, faz diferença você acrescentar o zero. Olha só, ó. Ele pegou o 8 e acrescentou 3 zeros em cima. E subtraiu 5,124. Qual foi o resultado? 2,876. Ok? Outra situação. 15,91 mais 10,4. Então, 15,91 mais 10,4. E do lado do 4 ele colocou com zero. Quando for soma, adição, tá? Você acrescentando o zero ou não, não vai fazer diferença no resultado. Apenas tomem cuidado quando for continha de menos, tá? De subtração. Beleza? Aí tem um jogo rápido aqui pra vocês poderem praticar, né? Igual aqui no 2. Você vai fazer um cálculo. São dois cálculos. Olha o exemplo. 8 mais 3 igual a 11. Depois 8,12 menos 2,54. Então, você vai colocar o valor sem arredondar os valores. Então, você vai ver que os resultados que você vai obter aí nos dois cálculos vai ter uma pequena diferença. Ok? Mas isso aí é pra vocês fazerem aí depois. Agora vamos aqui para Alamos, para o 4. Bom, olha só. Ele comentou na apostila que nós usamos bastante os números naturais, né? Quem são os números naturais? Os números positivos, né? E os inteiros, né? São os números negativos. Então, aqui eu coloquei quatro exemplos, né? Olha só. 20 mais 4. 24. 9 menos 5. 4. Por que 4 positivo, professor? Porque o 9 é maior que 5 e o 9 é positivo, tá? Prevalece o sinal do maior valor, tá? Isso aqui faz parte da regra de sinais. 136 mais 247. Resultado, 383. 236 menos 104. Então, resultado final, 132 positivo. Por que positivo? Porque o 236 é maior que 104 e ele é positivo, tá? Então, o resultado permanece positivo. Então, aqui foi apenas alguns cálculos, mas com números naturais e números inteiros. Agora, vamos para os números decimais. Valores com números decimais. Então, qual é a principal cuidado, principal observação sua, quando você for fazer cargo com números decimais de adição e subtração? Deixe vírgula, coloque vírgula sob vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula. E obedeça a posição das casas, tá? Inteiro com inteiro, décimo com décimo, centésimo com centésimo se tiver, e milésimo com milésimo, milésimo com milésimo se esse valor existir, ok? Olha no exemplo aqui, ó. Vou fazer uma soma. 1,25 mais 3,42. Olha o detalhe. Vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí é só somar. Então, aqui no meu caso deu 7, né? 4 mais 2, 6. E 3 mais 1, 4. Pronto. No outro exemplo. 0,35 mais 13,12. Então, fazendo a soma aqui, 2 com 5 é 7, 1 com 3 é 4, 3 com 0 é 3 e 1, né? Não tem nada aqui em cima, é 1 mesmo. Então, resultado final, 13,47. Vírgula embaixo de vírgula e cada número aí na sua posição certinha da unidade, ok? Legal. Outra situação. 1,601,85 mais 266,12. Então, deu 1,867,97. Então, aqui ficou 5 mais 2, 7. 8 mais 1, 9. 1 mais 6, 7. 0 mais 6, 16. 6 mais 2, 8. E 1, não tem ninguém aqui, né? Isso aqui é apenas um sinal de mais, tá? É 1 mesmo, ok? Nesse outro aqui. 456 mais 76. Então, 476 mais 76. Esse aqui não tem vírgula, né? Vamos colocar vírgula aqui? Vamos colocar uma vírgula aqui. Então, ó, 45,6 mais 7,6. Então, aqui vai ficar 6 mais 6, 12. Fica 2, vai 1. 1 com 5, 6. Com 7, 13, né? Fica 3, sobe 1. E 4 mais 1, 5. Então, resultado final, 53,2. Legal? Olha esse outro aqui, ó. O E. 0,14302 mais 0,461. Então, olha só. Eu não tenho nada aqui embaixo, ó. Preciso colocar o 0? Não. Se eu quiser colocar pode, claro que pode. Tá? Na adição não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, ó. Vamos lá. 2, né? Não tem ninguém pra somar aqui. Então, eu apenas desço o valor. Então, 2, aqui é 0. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. E 1 mais 4, 5. E aqui é o 0 mesmo, tá? E a vírgula? Olha lá. Vírgula embaixo de vírgula. Pronto. Então, o resultado dessa soma aqui foi 0,57402. Esse outro aqui, olha que número. 1,62 mais 0,8836801. Tá? É apenas uma soma. Então, preciso colocar o 0 aqui? Não. Se quiser colocar, também não faz diferença, tá? Então, ó. Vamos somar? Não tem ninguém pra somar esses valores aqui. Então, vou apenas repetir. 1, 0, 8, 6, né? 3 mais... 2 mais 3, 5. 6 mais 8, 14. Então, fica 4. Sobe 1. E 1 mais 1, 2. Ok? Muito bem. Continuando. Ah, um detalhe, né? Já comentei isso com vocês. Vou voltar a repetir. Professor. Aqui, ó. Você somou, mas você não colocou nenhum sinal que seria uma soma. Ok? Tá certo isso? Tá. Então, quando não tiver nenhum sinal em uma conta, em um cálculo montado, tá? Então, é sinal, nesse exemplo meu aqui, que eu estou fazendo uma soma. Se fosse uma subtração, nós somos obrigados a colocar o sinalzinho de menos, tá? Então, quando não aparecer nenhum sinal, é sinal que eu estou somando os valores, tá? Se for um valor negativo, que é o que vai acontecer daqui a pouco, vocês vão ver que eu sou obrigado, né? Colocar o sinalzinho de menos, tá? Não dá pra adivinhar também que aquilo é uma conta de menos se eu não colocar o sinal, tá? Bom, outro exemplo. 408,02 mais 132,45 mais 304,16. Olha, eu estou somando três números ao mesmo tempo. Pode isso? Claro que pode. Sem problema nenhum, tá? Então, ó, fazendo a soma aqui, ó, 6, 6, com 5, com 11, com 2, 13, fica 3, vai 1, né? 1, com 4, 5, com mais 1, 6, vírgula. Depois, 4, com 2, 10, com 4, 14, fica 4, sobe 1, né? 1 mais 3, 4, tá aqui. 4 mais 1, mais 3, 8. Tá aqui, ó. Então, pessoal, final, 844,63. Mais 1 aqui, 0,5 mais 0,203, mais 0,94,321, mais 1,2. Fazendo a soma, se você fosse, ah, eu gostaria de colocar 0 aqui, posso? Né? Porque eu me sinto mais seguro em calcular se eu igualar as cargas. Não tem problema nenhum, ó, coloquei 0 pra todo mundo, ó. Tô fazendo uma soma, tá? Esse 0 aqui não vai fazer diferença no resultado. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,00, né? Vai ficar 1, aqui vai ficar 2, aqui 3 mais 3, 6, 4 mais 0, 4. Depois, 5 mais 2, mais 9, mais 2, 18, sobe 1, e 1 mais 1, 2. Então, 2,84621. Esse é o resultado. Bom, agora ele entra aqui com números, com cálculo da subtração. Então, ó, 8,72 menos 5,31. Esse meu 8 aqui não tem nenhum sinal aqui, ó. Então, é um sinal que ele é positivo, tá? Esse aqui já é negativo. Então, eu sou obrigado a colocar o sinal de nimentos. Então, 8,72 menos 5,31 vai dar 3,41. Tá? No mesmo, na mesma situação desse. Por que que aqui ficou positivo? Porque o 8,72, ele é maior que menos 5,31, tá? E prevalece sempre o sinal do maior. Legal. 0,839 menos 0,327, tá? Então, 7, 9 menos 7, 2, 3 menos 2, 1, 8 menos 3, 5, e 0 menos 0, 0, tá? Então, vai ficar 0,512, ok? O 0,839 é maior que menos 0,327. Por isso que o resultado ficou positivo. Agora, vamos analisar essa situação aqui, ó. Um detalhe. Anote aí. Quando o valor for positivo ou o valor for negativo, qual é o valor que você vai colocar em cima para calcular? Sempre o maior valor, tá? Então, olha só. Olha essa situação, ó. 2,54 menos 1,32. Aí, tranquilo, eu tenho 2,54 positivo e menos 1,32 negativo. Fazendo o cálculo, então, 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, vírgula, né? E 2 menos 1, 1. Então, ficou 1,22 positivo. Porque o 2,54, ele é maior que o de baixo e ele é positivo. Nesse outro exemplo aqui, o que eu fiz? Eu inverti a posição dos números. Na soma, sempre que você for somar valores positivos, você pode inverter a posição deles? Um exemplo, colocar esse aqui aqui em cima e esse 1,62 aqui embaixo? Pode, não tem problema nenhum. Não vai alterar nada o resultado você mexer na posição deles, tá? Só que na subtração, na quantia de menos, isso faz diferença. Olha só o que aconteceu, ó. Eu acabei de fazer esse cálculo. Agora, o que eu fiz? Eu inverti a posição deles. Eu peguei o 1,32, né? Menos 2,54. Olha só quanto deu. Deu 8,78. Olha lá. Nesse outro exemplo aqui, eu peguei menos 2,54 mais 1,32. Então, ó. Agora, o meu 2,54 é negativo. E o 1,32, ele é positivo. Olha o resultado que deu. 1,92. Foi o mesmo resultado daqui de cima. A diferença é que esse resultado aqui, ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque o 2,54, ele é negativo agora. Eu deixei ele negativo, tá? E ele é maior do que 1,32, tá? Então, prevalece o sinal do maior, tá? Isso aqui é a regra de sinais. Beleza? Depois você analisa com calma, faz alguns outros exemplos, troca os valores, tá? Pra você ir relembrando isso, caso você não tenha lembrado dessas regras. Outra situação. Menos 10,50 mais 2,50. Então, fazendo a continha aqui, né? 5 menos 5,0, né? 10 menos 10 mais 2 vai dar menos 8. Então, por que ficou menos 8? Porque o menos 10,50, ele é um valor maior que 2,50. E prevalece o sinal de quem? Do maior. Essa é uma regrinha de sinais válida para a adição e subtração de valores. Na adição e subtração. Menos 145,86 mais 0,25. Vai dar menos 145,11. Olha lá. Fizemos o cálculo, né? Continho de menos. E prevaleceu o sinal de quem? Do maior. Nesse caso, é o menos 145. Nesse outro aqui. Olha, eu tenho dois valores negativos. Menos 4,66 menos 3,32. O que diz a regrinha de sinais na subtração quando os sinais forem iguais? Um exemplo aqui. Eu tenho dois valores negativos. Lá eu falo o seguinte. Quando os valores forem negativos, você soma os valores e repete o sinal. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu somei os dois valores. Deu 7,98. E repeti o sinal. Então, é menos 7,98. Então, lembravam daquele exemplo que eu falei para vocês na sala? Eu falei assim. Um exemplo. Eu pedi 30 reais emprestado para o Túlio. 30 reais. No outro mês, em vez de eu pagar ele, eu pedi mais 20 reais emprestado. Então, eu já estava negativo com ele, 30 reais. E como eu pedi mais 20 emprestado, então minha dívida ficou, aumentou, né? Então, eu vou ter que pegar aqueles menos 30 e somar agora com menos 20, que é o que eu estou devendo para ele. Então, a minha dívida com ele é quanto? Menos 50. Eu estou negativo com ele, 50 reais. Eu não paguei ele ainda. Para se pagar, né? Então, cai nessa situação aqui. Eu tenho dois valores negativos. Eu somei os valores e continuo negativo, tá? Repeti o sinal. E, nesse último exemplo aqui, menos 772,48 menos 139,64. Regra de sinais da subtração. Quando os sinais forem iguais, ou seja, você tiver dois valores negativos, você soma os valores e repete o sinal. Então, aqui ficou menos 912,12. Ok? Beleza? Então, está bom. Então, nessa nossa primeira aula aí, né? Falando aí um pouquinho do... Começando o quarto bimestre, né? Parece que está longe para terminar, né? Mas passa rapidinho, né? Tem muita coisa aí para acontecer aí, né? Muitas novidades, tá? Então, a gente tem que aproveitar bem o tempo. Ok? Então, está aí. Começamos. Já dá para vocês fazerem as atividades, o jogo rápido aí, tá? Depois, na próxima aula, eu venho falando da multiplicação e divisão com números decimais. Aí muda um pouquinho algumas regras, tá? Um exemplo. A gente acabou de ver que para você somar valores com números decimais ou fazer a subtração, né? De números decimais, que é o que está aqui, você tem que deixar o quê? Vírgula sobre vírgula, né? E cada número certinho no seu lugar. Na multiplicação com números com casos decimais, você não precisa deixar a vírgula sobre vírgula, tá? Olha só como muda. Mas isso é uma regrinha da multiplicação. Ok? Depois da divisão, tem suas regras também. Tá bom, gente? Bom final de semana para vocês, tá? Dúvidas aí, ó. Vai mandando aí que a gente vai conversando. E até a próxima aula. Tchau, tchau.